Salve, salve galera, anônimo na área galera, bora que bora galera pra mais um episódio de GTA What the hell, vamos ver esse vidinho hein F*** Sunset Sabe, eu já estive no jogo por muitos anos E eu saí vivo O que me faz o meu idade? Você parece um grande garoto E se você quiser meu advogado Dê essa merda Você trabalha muito, roubando todo mundo que você ama Sustou, roubou, matou indiscriminadamente E talvez, talvez se você é sorte Você se tornou um gangsta 3-bit É f*** Vá para o colégio Você não pode pôr as pessoas E ficar pagado por isso What the hell Que conselho hein galera Então o que eu vi no outro dia, foi como Quando o Corpo, brevemente, reanima-se e terroriza todo mundo, certo? O que você viu no outro dia Foi um cara lidando com pestes Sim, eu nunca me vi como uma f*** peste Bem, a leitura de hoje é sobre humildade Amanhã vamos tentar um treinamento Um treinamento Um treinamento? Um treinamento Um treinamento Um treinamento Um treinamento Um treinamento Um treinamento I know you didn't want it sold, but I need money, and they don't want to buy it, they just want to take it. I'm hiding in the head. You're insane. All right, I'm coming, for my fault. All right then, change of plans. My darling boy is in trouble. I'll do what I can to help with that, man. Bora que bora, galera. Vamos fazer aqui essa missão de pegar o barco novamente. Bora que bora, galera. Vamos ver se eu me lembro ainda como que faz direitinho. Bora que bora, galera. Vamos que vamos nos divertir aqui no GTA, em mais um episódio da saga de GTA, galera. Essa aqui é a missão onde vamos salvar o filho dele. Vamos ver se eu me lembro de pegar outro barco. Sim, me lembro de contar com isso. Mano, você sempre pode ganhar crédito por um. Mas você veio a reposar? Não, obrigado. All right, homem. Eu não sou o seu amigo, eu sou alguém que você quiser impressar. Brito, cara, eu pensei que você seria cansado. Por que eu quero impressar alguma coisa que você me lembra? Porque eu ainda posso te ensinar uma coisa ou duas. Talvez te ajudar a abrir a porta para todas as coisas relacionadas com a parente. Você viu que a carteira de motorista aqui, o Anônimo tem e é top, hein? O que é isso? Isso é meu barco. O que é isso? Bora que bora recuperar o barco, galera. Naquela época, eu também queria que o Anônimo comecei naquela passagem. Estamos indo, então. Vamos lá. Vamos lá, cara. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. o atahelps em galera foi por pouco em e agora a galera bora que bora galera faz muito tempo galera desde quando lançou eu zerei depois nunca mais joguei bora que bora galera vamos ver se a gente consegue recuperar opa o atahelps anônimo tá difícil aí matamos um chicano galera ok agora vai encontrar o jimmy tá muito perto ele está morto? pera ele está morto? ele está morto? e isso é uma história longa jimmy garoto cuidado com o bolo pera não 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 se bora que bora vamos pegar o parceiro Pegar o Franklin, galera, bora que bora, só falta pegar o Franklin Todos já estão salvos dentro do carro Galera, que louco Leva o carro para Los Santos, bora que bora, galera Vamos levar o carro para arrumar Minha moto É apenas uma coisa Minha moto Por favor, parque de fazer isso Escute, eu me enganei, ok? Não vou mentir, isso foi uma chamada de julgamento Mas desculpa, pai, eu quase morreu E tudo que você me engane é esse bolo Não, não é isso Tudo que nós fazemos é gritar nos outros Não é que eu não posso conseguir um trabalho É tudo sua culpa Ou seja, não é, mas é parte de sua culpa Eu, 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 eu quero apenas te impressionar Por vender meu moto a alguns gangbangers? Eu sei que isso é louco quando você coloca isso Mas, tudo que você faz é o dia de sonho ou se enganar Olha, eu te amo, Jimmy Mas você é um c**** E agora, com meu moto desaparecendo no horizonte É tudo que eu posso ver Oh, cara Galera, o mais interessante é a história do GTA O enredo Top T M- Eita 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 Mas como é GTA aqui, tudo você pode Eita Galera, tem que seguir Não, pode ficar andando errado hein Tem que seguir as leis de trânsito Galera Curto demais jogar GTA, galera Chegamos, galera Isso vai escutá-lo, certo? Então você está seguro? Sim, eu tenho isso Eu vou vir para frente Saia e caminando É tudo bem, você pode subir Olha, mano, eu vou pegar o carro fixo, mano E deixe-o de volta em sua casa, junto com esse cara Isso é tudo bem, mano Você vai pegar sua cabeça, certo? Ok, ouvindo, obrigado por hoje, eu agradeço Se você estiver de volta para a casa, nós vamos conversar Você vê? Show, mano Ei, desculpe que não conseguimos pegar sua roupa, mano Sim Vamos, mano, vamos tirar essa roupa, irmão Show me? Los Santos, c***o Desbotamos da primeira loja da Los Santos, hein, galera Vamos consertar o carro da Amanda Carro novinho em folha, hein, galera? Imagina se fosse assim na vida real Ó Bora que bora, galera Vamos levar o carro para a Amanda E com todo cuidado, com todo carinho, né, galera? Para devolver o carro intacto Você sabe o que? Me chama o que você gosta, cara Sim Não, eu quero dizer... Claro Jimmy, hein? Ou James? Ou, tipo... Gizzle? Não, cara Eu só vou ficar com Jimmy, em casa Então... O que é o problema, cara? Você e meu filho? Nossa, esse filho dele é um babaca Não pode Galera, quando a gente tem que ver a gente aí, ó Respeita as regras de trânsito, hein Se não, ó Mano, olha... Acontecem esses acidentes assim, ó Você salvou a minha? Ele salvou a sua assa Você salvou a minha assa? Não, não, cara Bem, talvez nós estamos bons juntos, sabe? Talvez nós podemos fazer isso, mas não podemos fazer separado Se ele o mantém fora da casa, é legal por mim Sim, bem, vamos ver Olha, eu estou desculpa que meu pai perdeu o seu trabalho É difícil lá fora É difícil Eu quero dizer Eu sou desafiador de empreendedor no momento Oh, você está bem, cara Mano, isso é ruim Não estou fechado como assim Eu... eu não consegui um trabalho Eu estive lá, homem Você está colocando esses resumés aqui, mas ninguém está fechado, né? Não Eu, eu... eu não consegui um trabalho Eu não sei Eu não sei Isso é um trabalho É difícil de trabalhar A vida? Os dias simplesmente desaparecem Ei, você jogou o direito de slaughter? Não Não desde o primeiro copo Ok Estamos chegando já, galera Para... para entregar o carro da Amanda É mais uma missão bem sucedida Nós estamos jogando juntos, sabe? Sim, eu penso sobre isso, homem Ou... 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 nós poderíamos, tipo... Shopping, sabe? Playar darts Ou... Getar nosso bebê Strip clubs Vamos, cara Eu fico realmente louco Sim, eu tenho seu número que eu precisava, mano Mas, uh... E... você sabe o que? Mano, vai fácil com seus papéis, ok? Ok, igreja Exatamente, mano Meu irmão de outra mãe Eu quero dizer... Eu espero que... Porque minha mãe era meio que um skank Na época Até a dia See ya Yeah, whatever, homo Peace Mais uma missão cumprida de pai e filho, galera E nessa saga de GTA, galera Nós vamos ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Valeu Falou Fui Tchau, tchau Tchau